Música Precisamos servir mais e falar menos. O que Jesus veio fazer na Terra? O que Jesus veio fazer na Terra? Quando você lança essa pergunta, alguns podem responder dizendo que ele veio para nos ensinar a viver, ou para curar as pessoas, ou ainda para mostrar o grande amor de Deus ao mundo. Todas essas respostas, em certa medida, são honestas e verdadeiras. Todavia, o Evangelho de Marcos nos mostra que a melhor resposta foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Em Marcos 10,45, o Senhor afirmou, Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o Evangelho de Marcos descreve, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, ensinou sobre o reino, mas tudo isso era afim de que ele pudesse servir os seus com a sua morte, com a sua obra, com a sua ressurreição. Não apenas um serviço amplo, de abençoar com o seu cuidado e compaixão, mas servir da melhor forma possível, de uma forma que somente Jesus Cristo poderia fazer, um serviço através do sofrimento lá na cruz do Calvário. Marcos descreveu Jesus como um servo. Todavia, aquele que nos apresenta o servo sofredor, tornou-se ele mesmo um servo precioso. Quando chegamos lá, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala a respeito desse Marcos que escreveu o Evangelho, relatando, Toma contigo a Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. O escritor do Evangelho não foi simplesmente um espectador da obra de serviço de Jesus Cristo, mas ele próprio entendeu que Jesus Cristo o chamava para servi-lo. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho da ação, nos desafia a uma mudança radical. Nós temos que deixar de ser espectadores da igreja, na obra de Cristo, e passarmos a ser servos. Deixe-me ilustrar, para ficar mais fácil para você entender o que eu quero dizer nessa noite. Dizem que, no Brasil, por causa da cultura do futebol, todo mundo tem um pouco de técnico de futebol. E todos nós gostamos de dizer ao técnico do nosso time sobre as decisões erradas que ele está tomando. Gostamos de acusar o juiz, às vezes por ter marcado uma falta sem a precisão necessária. Ou todos nós gostamos de criticar o jogador que é um passe, ou não acerta um gol que, na nossa concepção, era muito fácil de se fazer. Dificilmente, dificilmente, alguém que gosta de futebol ou de outro esporte qualquer, consegue assistir o seu esporte preferido sem comentar. E o único problema com tudo isso, como a minha esposa sempre me lembra quando estou assistindo a algum jogo, é que ninguém, exceto ela, pode me ouvir. Os personagens envolvidos naquele jogo, seja o juiz, seja o jogador, seja o técnico, ninguém pode me ouvir. Ninguém. As minhas reclamações, as minhas críticas, as minhas sugestões, não são ouvidas por eles. E mais do que isso, técnico, o Tite, os corintianos aí que, desculpem, o Palmeiras ganhou ontem, o Cristóvão, na hora que estava assistindo o jogo, principalmente o Eduardo Brizon, estava assistindo o jogo, e olhando para o Cristóvão, dizendo, Cristóvão, tira fulano, coloca-se cano. Nós não temos, nós não temos noção, de que aqueles homens, há milhares de quilômetros de nós, eles não podem nos ouvir, e não podem fazer nada. Infelizmente, essa mentalidade, de espectador, é o que nós enxergamos, em muitas igrejas, hoje. Muitos são os cristãos, que, à distância, criticam de tudo, o que se faz na igreja, mas eles mesmos, pouco se envolvem. Muitos cristãos, por conta, dessa mentalidade de espectador, pensam que a igreja, existe simplesmente, para servi-los. O autor, do evangelho de Marcos, pensava diferente. O personagem, do evangelho de Marcos, afirmou, diferente. Jesus Cristo, nos ensinou, que ser parte, do seu povo, ser parte, da sua igreja, significa ser mais, do que um, espectador. Na verdade, ele incentivava, que todos os crentes, fossem, participantes, ativos, de sua obra. Porém, mesmo, no serviço, a Cristo, em algumas situações, o nosso, nosso coração, pecaminoso, nos leva, nos leva a pensar, que temos que exercer, alguma função importante, porque somente nela, exerceremos, uma influência maior, por Jesus Cristo. Mas, vale lembrar, que Jesus, no evangelho de Marcos, afirma, que, o maior no reino, é aquele que serve. Entenda uma coisa, o servo humilde, em funções humildes, costuma ser, vamos dizer assim, costuma ser, onde mais, vemos Deus revelar, o seu poder. O escritor, Aménio Maneses, disse que, Deus levanta pessoas, improváveis, em lugares improváveis, para chamar seus eleitos, e reunir sua amada igreja. O Senhor, não despreza, os mais desprezíveis, insignificantes, servos, do seu povo. Ele trabalha com pequenos átomos, para revolucionar, comunidades, inteiras. Não existe, serviço mais influente, ou menos influente. Não existe, serviço mais significante, ou menos insignificante. Existe, simplesmente, servos, dispostos, a servir, Jesus Cristo. Francis Schaeffer, em um ensaio, intitulado, não há gente sem importância, não há lugares sem importância, ele descreve isso. Ele fala, não existe lugar, insignificante, ou pessoa insignificante. Existem, pessoas dispostas, a servir Jesus Cristo, onde Cristo, os colocar. Seja, lavando o banheiro, seja, cozinhando, seja, arrumando as cadeiras. É, onde Cristo nos colocar. E onde Cristo nos colocou, hoje, igreja, presteira de Santo Amaro. E a pergunta que lanço para você, no que você tem servido a Jesus Cristo, nessa comunidade? No que você tem se envolvido? Ou você é daqueles que simplesmente assiste, e de longe fica como um espectador? Não gostei dessas lâmpadas. Não gostei dessas cadeiras. Há um cântico do Inávio que diz, há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Se você não está fazendo nada na igreja, meu irmão, me procure, que eu te garanto que eu te passo uma relação bem grande de trabalho a ser feita. Me procure. Diante de Cristo, queridos, a nossa atitude deve ser a do servo humilde, que assume a função mais desprezível, se necessário for. E assim serve. Schaefer, nesse tratado, disse que o mais importante é sermos pessoas consagradas na função onde Deus nos colocar em todo momento. E quanto mais consagrado, quanto mais consagrado o servo é a Deus, mais serviçal ele se torna. O desafio para você nessa noite é entender isso de Marcos. Se Jesus Cristo serviu e nos falou que o propósito dele era simplesmente servir, não espere que Jesus Cristo lança outra responsabilidade sobre nós do que simplesmente servir. E assim ficou pronto.